vai 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 ahhh to ligado como que eu vou pro céu não bora uuuu hahaha a tá 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 já vi já vi já vi já vi já vi caralho já tomamos sim eu vi a bola em algum lugar ai eu acho em Vou pegar a bolinha aqui Acho que não Uhul Vai daqui, bola do caralho Vira daqui Uhul Caralho Embolação do caralho, viado Na moral Vai daqui, que eu joguei a bola aqui Errou, errou Caralho, viado Tirei, tirei Uhul Estou ficando boa no bagulho, vambora Yeah Vai, vai, vai Marquei, caralho Quero saber Cagada do caralho Oh Oh, o cara ficou lá no gol, mané Porra, achei que eu ia marcar de novo O cara é maluco, viado Sai, bola Vai, negue Vai, negue Vai, negue Aqui, aqui, aqui Oh, porra Perdi Explodi Empatou, empatou, empatou Tá ótimo Empatou Tá bom pra caralho Quase Pega ele aqui Caralho, eu estou sem turbo, viado Calma aí, calma aí, calma aí Tô chegando, tô chegando Errei Oh, tira, 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 tira Ah, tirei, viado, que que é isso, viado, eu sou muito pro nessa porra Oh, porra, tira, 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 tira Calma aí, pata a moça Pode deixar os caras marcar não Vai não, vai não, vai não, vai não Olha o cara do gol lá vindo lá, 30 segundos Vai, 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 vai Que eu marco, vai, que eu marco, vai, que eu marco Aqui, aqui, aqui Vai, 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 vai Vai, 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 vai Que lindo, meu Deus do céu Eu bati de cabeça lá, ó Toque de cabeça E levar Daniel na direita Pegou de canhoto Caralho Puta, que pariu, mano Que que é isso, eu jogo muito A gente joga muito essa porra, viado Aqui Ah, viado, aqui, aqui, aqui E essa porra rosa aqui Ah, tá, o maluco Eu engasguei aqui, mano Porra, tô gritando muito Já ganhamos, neguinho Já era, já era Oh, dá pra marcar mais um Conquistei um troféu pela primeira vez na vida nesse jogo Ih, três troféus, maluco Caralho, troféu pra cacete Caralho, viado Assistência do cacete, viado Puta que pariu, vamos mais uma partida Bora lá, galera Partiu, mais uma partida Aqui, caralho Tira, 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 tira Tirei, tirei Eu acho que eu tirei Mete o pé, bola Sai daí, bola Vai, leva, 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 leva Uh, 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 uh Quem ganhou? Ah, porra, não fui eu, não? Não Eu encostei na bola, cara Olha lá, quer ver Mas eu acho que foi o maluco Já começou largando, jovem Ah, o Daniel tá falando comigo com o Skype aqui Mas ninguém... No Skype não, né? Na parte Mas ninguém pode ouvir ele O Skype deu problema Tirei Já levei Já levei Uh, 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 uh Aqui, aqui Eita, porra, voltou Voltou Vem, 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 vem Vem, vem, vem Toca, toca Aqui Ah Uh Tira Ué, errei Errei, errei Errei, feio Errei Caralho Joga Manda aqui Manda aqui, manda aqui Tirei Era pra me pegar certo Eu tô tomando o ful Caralho Ele não pode chegar pertão Vai, vai, vai Manda pra aqui, pra direita Aqui, aqui, aqui Tô esperando, tô esperando Tô esperando pra marcar Manda, 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 manda Manda, manda pra cá Viado, porra, viado Uh, é minha É minha, aqui Aqui Oh, porra Porra, errei Caralho Era você Ah, é, eu queria, porra Manda pra cá, pra cá, pra cá Viado A gente tá ganhando Pelo menos Pelo menos Manda, manda, manda Manda bonito Pra cá, pra cá, pra cá Uh, uh Ah Foi muito alta Foi muito alta Uh, uh Aê, Daniel Uh, uh, uh Uh, uh Não Ah, porra Caralho, eu sou muito burro, viado Ali, eu entranquinho com a bola, não Ah, bate-bosta do caralho Vai, 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 vai Defende, caralho Joga essa porra pro lado, hein Aê, Neguinho Vai, Neguinho Aqui, 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 aqui Vai, Neguinho Gol Golaço Golaço Vai, 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 vai E Mad Dog Matou mais um gol Tocou pra direita Tocou pra esquerda Pedalou o Robinho Bateu no escanteio ali Eu não sei narrar futebol Também não sei Já defendi legal Vai, vai Manda pra cá Deixa eu marcar meu gol Aqui, aqui, aqui Vai, caralho Errei Uou, tirei Boiola Toma, suas trouxas Manda pro escanteio Manda aqui Aqui Ah Ah Tira, tira Ah Puta que pariu Eu tava igual maluco Ah lá Eu cheguei perto dele Fui igual maluco, mano Ele todo embucetado Ali em cima do maluco Uou Fica no gol aí Vai, vai, vai Tira a bola, animal Eu quero ter um filho da puta Jogando a bola pros caras É minha É minha É minha É minha É minha É minha Ah Eu tirei Como assim eu tirei a bola Que a bola tava na cara do gol Ah, vai tomar no cu Nitro, 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 nitro Nitro, nitro Faltou um minuto Tira essa porra daí, Dani Vai, Dani Caralho A bola tava no gol Tirei a bola Puta que pariu Que loucura Os caras podem empatar não, Neguinho Não, 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 não Vai, 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 vai Já saí, já saí Tô indo embora Tô indo embora A mala já está lá fora Vou te pegar daqui mesmo É melhor não falar mais nada Caralho Pera aí Vambora concentrar aqui agora Porque o bagulho ficou sério Momento de tensão É o que o Daniel falou Vocês não estão ouvindo ele, mas eu tô Beleza? Você tá no gol Fica no gol Puta vida Eu não acerto uma bolinha Vai, 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 vai Momento de empate Sai fora, viagem Sai fora, viagem É gol É gol É gol Genial, caralho Não, não, agora é meu Mano aqui, mano aqui Ai, caralho, ladrão 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 de gol Ladrão, roubou o outro Cara, eu tava na cara da bola Quer ver eu chegar ali atrás Ali, ó Ali, ó Ali, 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 você Olha eu Puta que pariu Ô, molequinho ladrão do cara Eu tenho que matar um gol Ô Pega, pega, pega Aqui, é minha É minha É minha É minha É minha É minha Não Ô, moleque tirou a bola A bola tava vindo, viagem Ah, vai tomar no cu Dez segundos Já era, já era Perdeu, parceiro Perdeu, parceiro Já era Uh Ganhamos Mais uma vez Mais uma vez Pra você Que viagem é essa, velho Ai, já reparou que o controle fica laranja Quando a gente tá no time laranja Eu não reparei isso aqui agora Que eu olhei na câmera Eu olhei na câmera aqui Eu peguei o controle Olha aí, pô Deve ficar laranja Da hora, torcida aí Animada Torcida é tudo Mano de bolinha Mas cabecinha Precisa pular Assim, não é? Não Vixe